A Secretaria Estadual de Saúde Pública recebeu recomendações do Ministério Público do RN para garantir o pagamento dos médicos obstetras. No entanto, ainda não houve resposta da Secretaria sobre a situação. Médicos obstetras que atuam no Hospital Maternidade Almeida Castro suspenderam as atividades na segunda-feira devido ao atraso no pagamento dos salários. Diante dessa situação, o Ministério Público do RN emitiu uma recomendação ao governo do estado e à Secretaria Estadual de Saúde Pública para garantir a continuidade nos serviços de emergência obstétrica e ginecológica no Hospital Maternidade Almeida Castro. A CESAP recebeu um prazo para apresentar ao Ministério Público um cronograma com os pagamentos referentes a quatro meses. Mas o órgão continua sem respostas da Secretaria. Ontem foi realizada uma audiência da CESAP com os médicos, onde já foi consta um bloqueio de 6 milhões. E aí foi adimplido, vai ser adimplido desde o mês de abril até julho. E na próxima terça-feira nós vamos ter outra reunião para celebrarmos o taxa sobre pena de bloqueio do estado e apresentar todo um cronograma de pagamento para os médicos e a cooperativa. A verba só poderá ser liberada assim que a Secretaria apresentar o cronograma e já iniciar o pagamento dos funcionários da maternidade. Essa também é uma forma de evitar que essa situação se repita no futuro. É o bloqueio, a gente espera que não venha a ocorrer novamente, mas diante do acordo realizado, que vai ser através de um termo de ajustamento de conduta, o estado cumpra efetivamente as obrigações que lhe foram dadas e não pare o serviço. Então, nós vamos, entre outras medidas, o próprio bloqueio de verbas para que não haja descontinuidade do serviço. Até o momento, apenas as urgências estão sendo atendidas e não há expectativa de quando as atividades serão restabelecidas.